Fala galera, estou passando aqui para fazer uma pergunta rapidinho para você. Do que você se arrepende? Das coisas que você já fez ou das oportunidades que você deixou passar, senhor, escorregado a sua mão? A maioria das pessoas se arrependem das oportunidades que deixaram passar. E você vai deixar escapar a oportunidade de transformar o seu cavalo, de mostrar para você mesmo que você é capaz de melhorar o seu cavalo, de ter um cavalo leve de rédea e um cavalo bom para passeio? Você vai deixar passar essa oportunidade e ficar com esse arrependimento para a sua vida até esperar uma próxima turma, enquanto você vai estar vendo um monte de pessoas tendo sucesso com seus cavalos, tendo cavalos bons para passeio, para lida, cavalo leve de rédea e você vai ficar com esse remorso na sua cabeça, lembrando que você deixou essa oportunidade passar. Então se você não quer ter esse remorso na sua cabeça, eu não vou ter ele comigo porque eu estou passando aqui e ainda estou te lembrando para você garantir a sua oportunidade porque as matrículas se encerram hoje, daqui a algumas horas. Se você realmente quer agarrar essa oportunidade, não quer ficar com esse remorso na sua cabeça da oportunidade que você deixou, bora lá, né? Deixa seu comentário aí, pode ser no privado, pode ser no chat. O que está barrando você de entrar para o treinamento? Que eu, do lado de cá, vou tentar te ajudar da melhor forma possível e você poder entrar e agarrar essa oportunidade com as duas mãos e mostrar para você mesmo que você é capaz de transformar o seu animal e de se superar cada dia a mais. Forte abraço e eu te vejo lá! Forte abraço e eu te vejo lá!